Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Academia Baby Pro. Eu sou o Lincoln Aligo e eu só tenho uma pergunta para você. Você tem 5 minutos para ver o Power BI, então é tudo o que eu preciso para te ensinar a adicionar rótulos de totais em gráficos de barras ou colunas empilhadas no Power BI. Pouca gente sabe, mas há algum tempo atrás, o Power BI não é só um recurso onde você consegue adicionar um rótulo de total. Toda vez que você tem várias categorias no gráfico, você quer o total também, da soma de todas elas, você consegue adicionar muito facilmente. Então, em menos de 5 minutos, a gente vai aprender isso aqui na prática. Então, não deixa de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal da Academia Baby Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então, vamos lá descobrir rapidamente como é que você faz para adicionar rótulos de totais aqui em gráficos de colunas e barras em Power BI. Então, a gente está aqui com uma base de vendas super, super simples, pouquíssimas colunas aqui, segmento, país, produtos, quantidades vendidas, total de faturamento e data. Tão simples quanto isso. Esse método aqui que a gente vai ver vai funcionar basicamente para esses dois primeiros gráficos aqui do Power BI. Tanto de barras empilhadas, que é esse gráfico aqui onde a gente coloca aqui, por exemplo. Vou trazer aqui o país para o eixo Y, vou trazer aqui o faturamento para o eixo X e vou pegar aqui o segmento e colocar em legenda. Então, ele empilha aqui as categorias de acordo com o país, com o segmento e com a venda. E aqui, normalmente, se a gente tentar colocar o rótulo de dados aqui, ele vai aparecer o rótulo de dados para cada uma das categorias. E uma das perguntas que sempre surge é, como é que eu coloco o rótulo de total aqui? Além de saber o valor para cada categoria, eu também quero saber o valor de total. E essa é a funcionalidade que pouquíssimos mais a gente sabe, mas a gente tem agora também os rótulos de totais que fazem exatamente isso. Então, traz aqui para o Power BI exatamente a soma de todas as categorias que é um recurso que a gente não tinha nas versões anteriores do Power BI. Isso aqui vai servir para esse gráfico aqui, tanto quanto para o de colunas também. Então, se eu mudar o tipo de gráfico aqui, vai continuar da mesma forma. Se eu vier aqui no Power BI de formatação, eu ainda tenho um rótulo de totais aqui e você pode ajustar ele aqui de várias formas. Cor, unidades aqui, quantidades e simais, você consegue ajustar ele como se fosse um rótulo de dados 100% normal. Então, fica aí a dica aí, que pouquíssima gente sabe, um Power BI em 5 minutos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, deixar aqui nos comentários o que você quer ver para as próximas aulas, a gente está sempre lendo aqui, tentando trazer conteúdo que vocês pedem aqui para o canal e também se inscreve aqui para não ficar por fora de nenhuma novidade.